O técnico Tite acabou sendo furtado no Rio. Conta pra gente essa história, Mário Dias Ferreira. Coutinho, bom dia. Megale, Ellen e a todos. Essa é a manchete do Jornal Globo, agora há pouco, na versão online, pelo colunista Anselmo Góes. Publicou às 5h30 da manhã. Tite é assaltado e ainda leva puxão de orelha do bandido por ter perdido a Copa do Mundo. E aí ele atribui a essa criminalidade acontecendo na Barra da Tijuca. O Tite tem um apartamento em frente à praia. O caso teria acontecido por volta das 6h da manhã. E o Tite teria ido um pouco mais cedo para evitar o assédio. Ele estava lá sem sair de casa desde a eliminação, quando desembarcou aqui no Rio de Janeiro, no Galeão, depois de perder o jogo da Copa do Mundo para a Croácia e o Brasil foi eliminado. Já tentei aqui com algumas fontes da polícia saber se tem algum detalhe, alguma informação. Acredito que não, que ele não ia registrar uma ocorrência por conta de um cordão furtado, mas a informação é essa de agora há pouco. E a gente está tentando ter outros detalhes sobre esse furto de um cordão do técnico Tite na Orla da Barra. Provavelmente deve ter sido ontem às 6h da manhã, como disse o experiente jornalista do Jornal Globo, Anselmo Góes, porque os últimos dias foram chuvosos aqui no Rio de Janeiro, com tempo fechado. E ontem abriu um solzinho, assim como hoje, temos um tempo aberto aqui no Rio de Janeiro. O Mário, mas foi furto? O Tite percebeu ou foi roubo? Porque se teve puxão de orelha, então não é furto, né? Então ele ouviu o... É roubo. É roubo, né? A não ser que o cara tenha surrupiado a carteira do Tite e falou, pô, é o Tite. E voltou para dar o... E voltou, né? É um furto seguido de roubo. Esses detalhes ainda não temos, Coutinho. Mas com certeza ele foi reconhecido, o técnico Tite, uma figura pública, Copa do Mundo aí. E ele, na Barra da Tijuca, é muito próximo à sede da CBF, o apartamento onde ele tem, né? Esse apartamento luxuoso para ter uma proximidade durante todo esse tempo. Foram dois ciclos de Copa do Mundo. Então o Tite aqui no Rio de Janeiro, o fato é que ele está. Os detalhes a gente ainda não tem. O Tite aqui no Rio de Janeiro.